Para começar essa receita, vou pegar o açúcar, colocar dentro da caneca, a gema, a manteiga ou margarina. Vou colocar também a essência, se você tiver essência de baunilha, pode pôr. Minha é de amêndoa, mas é porque eu gosto mesmo. Agora eu vou adicionando aos poucos a farinha. Puxa um pouquinho, mexeu. Põe mais o restinho da farinha e mexe mais. E agora eu tenho coisinhas assim de chocolate, se você tiver gotinha melhor, tá? Eu vou até pegar aqui, vou dar uma leve quebradinha e bora misturar. Gente, só para ficar bonito para vocês, eu vou trocar de xícara, vou colocar nessa minha outra caneta, para na hora que eu assar eu conseguir tirar foto e não ficar essa coisa fria, né? E agora, olha, só troquei para ficar bonitinho e vou levar de 30 em 30 segundos no microondas, potência alta, você coloca 30, vê como ficou com mais 30 até ficar assado. E aí eu já vim mostrar para vocês como que ficou. Olha só como ficou, gente. Olha, ainda dá para ver que o chocolate deu uma derretida. Ficou em torno de uns 2 minutos e meio, tá? De 30 em 30 segundos deu 2 minutos e meio. Mas aí você vai vendo no seu até dar o ponto certinho, tá bom? E, gente, vamos para a melhor hora da receita. Que hora que eu vou experimentar essa maravilha? Gente, não sei o que que é isso. Olha. Olha só o chocolate. Hummm. Olha, ficou bom. Gente, na minha opinião, minha opinião mais sincera, não fica nem um cookie assim, porque o cookie, para mim, ele é bem durinho, mas fica bem parecido, só que mais fofinho, né? E sabe aquele cookie que recém saiu do forno? Hummm, é igualzinho. Fica muito bom. Vale muito a pena fazer. Eu adorei. Então, se você gostou, fica aqui embaixo no gostei, se inscreve no canal, porque vai vir mais sincitas e muito boas por aí, tá bom? Então, um beijo e até a próxima.